Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva da ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria do Socorro Barreto Santiago, e do juiz Sérgio Humberto de Quadro Sampaio. Eles são suspeitos de participar de esquema de venda de sentenças em disputa de terras no oeste da Bahia. A pedido do Ministério Público Federal, além dos magistrados, o relator do processo no STJ, ministro Og Fernandes, também manteve a prisão preventiva de mais três investigados na Operação Faroeste, por considerar ainda presente o risco à ordem pública e para garantir a continuidade das investigações. Na decisão, Og Fernandes destacou que a instrução criminal ainda não foi iniciada e que apenas o oferecimento da denúncia em dezembro do ano passado não torna a prisão preventiva inútil ou desnecessária. O ministro afirmou ainda que a organização criminosa se manteve ativa mesmo após o início da Operação Faroeste, tendo sido apreendido o valor de R$ 250 mil que seria entregue como propina em março deste ano e as atividades ilícitas não foram interrompidas nem mesmo durante a pandemia de coronavírus.